Olá! Talvez você que está aqui no meu canal aprendendo um pouco mais sobre educação financeira, vendo vídeos sobre cartão de crédito, sobre opções de financiamento, sobre oportunidades, sobre poupança, bolsa de valores, talvez você tenha uma pergunta. O que é mais interessante quando eu quero comprar um item de valor? Fazer um financiamento ou comprar um consórcio? Financiamento e consórcio são modalidades, são possibilidades para você comprar uma coisa de valor. Não é para você comprar celular, fazer churrasco, fazer a festa de aniversário do seu filho. Não, é comprar coisas de valor. Moto, carro, apartamento, essas coisas. Então, existem possibilidades de você comprar financiado, lembrando que o financiamento é um empréstimo que um banco normalmente faz para você. Você pega o item na hora, só que você paga uma taxa de juros. Os juros no Brasil, para o financiamento ao consumidor, normalmente são muito altos. O juro, normalmente, é muito alto. Dificilmente você consegue um juro abaixo de 1% ao mês para você comprar itens de valor. Como itens de valor você costuma comprar em muitos meses, você vai comprar 60 vezes, 80 vezes, 100, 120 ou mais vezes. Às vezes, no financiamento imobiliário, tem gente que compra em 30 anos, 360 meses, 400 meses. O consórcio, um pouquinho diferente do financiamento, é que ao invés de ele cobrar juros de você, ele cobra uma taxa de administração. E no consórcio, você tem um grupo de pessoas, como se fosse um condomínio, em que a cada mês, um ou mais pessoas, de acordo com as regras do consórcio, são sorteadas e retiram o item, retiram o bem. O consórcio é uma coisa brasileira, criada aqui no Brasil por funcionários do Banco do Brasil há muitos anos atrás. É uma indústria bastante sólida, existem muitas empresas estabelecidas nesse setor. Os grandes bancos todos têm consórcio, as grandes montadoras todas têm aí uma administradora de consórcio e o consórcio te cobra uma taxa de administração. Talvez a diferença essencial que você precisa saber é que quando você faz um consórcio, você não tira o item de cara. Você precisa contar com uma certa sorte para ser sorteado. E se você for sorteado rápido, o consórcio é muito vantajoso em relação ao financiamento. Se você demorar a ser sorteado, talvez não valha muito a pena fazer o consórcio. Muita gente faz consórcio para ser uma poupança forçada. A pessoa não consegue guardar o dinheiro pelos seus próprios objetivos e tal, então ela faz um consórcio para ser obrigada a pagar um boleto todo mês e assim ela garantir uma poupança forçada. Não tem problema, não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim, mas comparar o consórcio com o financiamento, o consórcio é mais barato. Só que como oportunidade de investimento, pode não valer a pena que é muito melhor você guardar o seu dinheiro. Entre consórcio e financiamento, normalmente o consórcio é mais barato. O financiamento normalmente é mais caro, mas ele te traz a possibilidade de você pegar o item de imediato. Pesquise bastante quando você for fazer qualquer tipo de compra como essa. Verifique se você vai ter a paciência para esperar o item ser sorteado ou se você vai querer dar um lance. Dar um lance é dar um percentual do valor do bem, uma quantidade de parcelas. E aí você pode ser contemplado porque você deu o lance. Tem que ver se vale a pena essa relação. Outra coisa é, se você for fazer um consórcio ou financiamento, sempre verifique as taxas. No caso do financiamento é muito importante que a taxa seja baixa. É importante que ataque, que as outras coisas que estão envolvidas ali tem IOF. Toda operação de crédito tem IOF. É importante que essas taxas todas sejam baixas. Outra coisa, no caso do consórcio, verificar no site do Banco Central se aquela empresa é idônea. Pesquisa no Google, coloca lá o nome da empresa e reclame aqui. Vai ver se tem muita reclamação. Porque talvez você de boa fé quer fazer um consórcio e não sabe que a empresa está quebrando. Você entra no consórcio, a empresa é liquidada pelo Banco Central logo em seguida e aí você fica aí com o seu dinheiro preso. Outra coisa, tem que ler as regras direitinho. Normalmente o consórcio, quando você entra, você só saca o dinheiro quando o grupo termina. Então, às vezes você comprou, desistiu, você só vai conseguir pegar o dinheiro lá no final. Existe até um mercado meio paralelo de compra de cotas e tal, mas tem que ver sempre a legalidade e tem que ver aí a lisura de cada coisa como essa. É isso aí. A gente aprende um pouco mais, a gente evolui um pouco mais, a gente fica financeiramente mais esperto. Cuide do seu dinheiro, cuide das suas contas. Espalha esse vídeo por aí. Comenta aqui embaixo caso você concorde ou discorde de alguma coisa que a gente falou. Manda o feedback. Aquele abraço.